Rua Herotino Nogueira, aqui é onde era a antiga Rua das Fúrias, né? Aqui estamos no começo aqui dessa parte. Aqui tá aquele solzinho, aquele calor, né? Valeu, pessoal! Aqui é Rafael Raio, meu patrão. Aqui é Rafael Raio. Tá tudo de primeira pra vocês. E ali tá nosso amigo Alicélio, ali que o Sérgio tá no carro ali, né? Alô, Alicélio. Pessoal do povoado de Capalmarcinho. Oi! Pessoal do Alto do Gonçalo, Alicélio. E aqui eu vou descendo. Vou descendo aqui, vou ter um cuidadozinho aqui, porque... Oi, tudo bem? Valdemar, tudo bem, Valdemar? E aqui, pessoal, a gente vai ter que ter um certo cuidado, né? A gente tem que valorizar as vidas da gente, pra não ser atropelado, né? Aqui, ó. Vou descendo. Vou descendo. Vou descendo. Na rua Alicélio de Noveira, tem até uma panificadora aqui, padaria. E aí a gente tem que ter um certo limite, né, pessoal? A gente tem que ter cuidado pra não sofrer um atropelamento e pelas calçadas. que aqui é muito movimentadas. Muito movimentadas, né? Agradecer vocês que estão em São Paulo e Rio de Janeiro, curtindo as minhas publicações. Vocês que... Ô, beleza? Ele tá no outro estado brasileiro, o pessoal falando ali comigo. Tudo de bom, aqui tem academia, não é? E aqui a gente vamos descendo. Alô, meu amigo... Alô, meu amigo! Alô, meu amigo! Alô, meu amigo, tudo de bom pra você. O pessoal falando comigo. E aqui a gente tem que ter cuidado, né, pessoal? Aqui tá aquela temperatura... Ô, meu amigo, beleza? Muita gente falando comigo, mas a gente não... Não identifica, né, pessoal? Dentro do carro. E aí... Ô, meu amigo, tudo bem? O pessoal falando comigo aí, não tem como identificar. Um tem capacete, outro vai dentro do carro, aí não tem como identificar. Então, estamos aqui mostrando o... É o Good, não é, pessoal? Restaurante aqui, ó. E hotel. E aqui a gente vamos descendo. Aqui estamos ao lado... É... Do hospital. O Galê Galê, o taxista ali, o Galê, o meu amigo Galê, o Galê. O melhor do Brasil, não tem outro. O melhor do Brasil, Galê. Com certeza. É isso aí, o melhor do Brasil. Ô, tudo bem? O melhor do mundo é Deus. O melhor do Brasil sou eu. E o melhor do Chico e Chico é Rinaldinho. É? Tá bom, um abraço a vocês. Boa sorte pra vocês dois. Estamos aqui ao lado do... Julieta Viana. Aqui é o lado do Macedo Gold Hotel. Olha o tamanho desse hotel aqui em Chico e Chico. É o maior do mundo. É, o maior do mundo, é. Aqui parece Titanic, não é, pessoal? Esse... Esse... É... Macedo Gold Hotel, não é? O maior hotel aqui da cidade de Chico e Chico é esse daqui. É, agora o Baltão tá fazendo outro, né? É 16 dormitórios. E aqui, ali, o Porto de Gasolina. O Porto de Gasolina tá funcionando, Galê? O Porto de Gasolina tá. Tá? Tá sim. O Porto... Aquele dali? Lógico, aí é o parque, Alto, o Porto do Parque. Ali é o Alto... Porto do Parque, né, pessoal? Porto do Porto. Porto do Parque. Não é Porto, não. É Porto. É Porto, né? Já tá funcionando... Ali já tá funcionando, ali, Galê? Já sei. Já tá abastecendo? Já sei. Aí, tá vendo? O Galê que dizia que já tá abastecendo. E aí, aqui...